Olá assinante Unidarma, bom dia! Como é que estamos por aí gente, tudo bem? Aqui tá tudo jóia, hoje terça-feira 13 de outubro de 2020 e eu tenho uns recadinhos especiais aqui para deixar para você, assinante Unidarma, tá bom? Esse não é um vídeo público para todo mundo, é para você que faz parte aqui da nossa família Unidarma. Bom, eu quero comentar sobre o curso que nós estamos realizando, o curso de Chakras. Eu quero deixar algumas considerações sobre esse trabalho que eu acho que são importantes, principalmente para você que ainda não começou a acompanhar esse curso. Aliás, hoje à noite, dia 13, 13 de outubro, às 21 horas do horário de Brasília, nós vamos realizar a aula 3. Esse curso vai ainda mais algumas semanas aí pela frente. Primeira consideração, que todos nós temos, todos nós possuímos o sistema dos chakras espalhados em nosso corpo. Chakras são centros de energia, são vórtices de energia que permeiam o nosso corpo. Quer você acredite, quer você não acredite. Não tem como, está aí. Por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu não acredito que eu tenho um pâncreas. Ou eu não acredito que tenho um coração. Amigo, quer você acredite que tem um pâncreas ou um coração, quer você não acredite, ele continua existindo, está aí em você, é seu, faz parte de você, acreditando ou não. Ah, eu não acredito nesse negócio de chakras, esses centros de energia, meridianos espalhados pelo corpo, um corpo energético, eu não acredito nisso. Meu amigo, quer você acredite, quer você não acredite, isso continua existindo, tá? Independe. O segundo ponto, falar sobre chakras, nós não estamos aqui falando de um assunto místico, de um assunto religioso, como muitas pessoas infelizmente fazem essa correlação. Eu até entendo, né, porque normalmente você vai ver pessoas do meio esotérico e tal, ah, é um negócio indiano, né, yoga e tal, chakras, é um negócio assim, tem a ver com energia cósmica e tal, aí dá a impressão de que é algo muito fora da sua realidade, principalmente se você tem uma formação religiosa mais tradicional, seja católica, evangélica e tal, você vai achar, e está totalmente errado essa visão, porque não tem nada de religioso, nada de místico. A comparação que eu faço seria assim, é como se você falasse assim, eu estou dando um curso sobre aparelho digestório, como é que você faz a deglutição dos alimentos, como é que eles se processam no seu estômago, vai para o intestino, como é que eles são expelidos, estou dando uma aula de aparelho digestório, aí você fala, ah, eu não vou assistir essa aula de aparelho digestório, ou aparelho digestivo, né, que era nomenclatura antiga, agora é digestório, não vou fazer aula de aparelho digestório, porque é um negócio muito místico, religioso e tal, não faria sentido, ou qualquer outra coisa, uma aula sobre sistema circulatório, ou sistema linfático, não tem a ver com religião esse negócio de sistema circulatório, não, meu amigo, a gente está falando de sangue, de células, de hemácias, então os chakras é a mesma coisa, não estamos aqui falando de assuntos religiosos, místicos, coisa assim, né, nova era, os chakras são o seu sistema energético, você está vivo, você é diferente de uma pedra, você é diferente de uma cadeira, porque você possui uma energia fluindo através do seu organismo biológico, do seu organismo físico, e essa energia, ela se manifesta através dos chakras, tá, isso que eu queria te dizer. E a terceira coisa é que uma vez que você compreende como o seu sistema energético atua no seu corpo, você melhora a sua vida em todos os aspectos, fica mais saudável, começa a ganhar mais dinheiro, olha que coisa boa, claro, porque se você está bem, mais focado, mais concentrado, sua intuição funcionando melhor, seu raciocínio mais claro, você toma melhores decisões, entendeu? Inclusive na aula de hoje, a gente vai falar de Muladhara, que é o chakra da base, como as pessoas costumam falar, né? Tem a ver com a sua estruturação, com o seu pé no chão, com você se firmar na terra e conquistar a sua ascensão material. Então preste bastante atenção, se você ainda não começou, já está disponível a aula 1, a aula 2, a aula 3 vai ser feita ao vivo hoje, depois vai ter a aula 4 e assim segue, então participe, vai valer a pena, a cada minuto é um curso que pode trazer um impacto muito positivo para você que está em busca de autoconhecimento e evolução pessoal. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você!